Nos interessa destruir a imagem padrão que se tem do homossexual, segundo a qual ele é um ser que vive nas sombras, que prefere a noite, que encara sua preferência sexual como uma espécie de maldição. Essa é uma das frases da primeira edição do jornal Lampião da Esquina. Era 1978 e o Brasil vivia uma repressiva ditadura militar. Mas isso não impediu que 11 pessoas se reunissem para criar o primeiro jornal homossexual do país. Agora, o jornal é a inspiração para a peça da Companhia de Teatro da UFPR. Quando eu soube da história do jornal Lampião da Esquina, eu acho que a nossa geração conhece pouco sobre o surgimento desses primeiros movimentos LGBTs, principalmente no contexto brasileiro. Então era o desejo mesmo de lembrar um pouco essa memória desse movimento nesse país, a partir da referência desse jornal, que é um material riquíssimo sobre as nossas contradições, as maneiras com que nós pensamos a organização do movimento e das experiências homoafetivas em si. O trabalho com os atores começou em abril, com a pesquisa e leitura das 37 edições que o jornal teve entre 1978 e 1981. Mas foi em setembro que os ensaios começaram para valer. Ao longo do processo, os atores e as atrizes vivenciavam possibilidades de criar workshops, oficinas, exercícios práticos a partir das edições dos jornais. Então nós lemos as 37 edições do Lampião, cada atriz e cada ator, responsável por apresentar para o grupo uma proposta cênica a partir do conteúdo do jornal. E a partir disso, olhando para o material que eu via que interessava mais a geração e que era meio que comum entre essas pessoas, ou também aquilo que divergia no que escolher de cada edição, eu fui construindo a dramaturgia do espetáculo. Lampião é a primeira montagem dirigida pelo diretor desde que assumiu a companhia em novembro do ano passado. Agora, faltando pouco tempo para a estreia, é hora de ajeitar os últimos detalhes. Não, acho que a gente mantém branco mesmo. Vamos deixar... Isso não é vermelho, é? O que é isso aí? A parceria com o grupo de MPB da UFPR foi fundamental para a preparação vocal dos atores na peça. Foi bastante legal esse processo porque a gente conseguiu estar desde o começo com os atores, eu e a Cris, fazendo um trabalho de musicalização mesmo. O Rafa já tinha algumas ideias acerca do cenário sertanejo, trazer músicas tradicionais, nordeste, enfim, do folclore, a coisa da excelência e de grupos armoriais, enfim, que tem essa cara muito regional mesmo. E aí os cantores, os atores cantam em cena e estão afinadinhos. Lampião conta com 20 atores e atrizes diversos. São amadores, profissionais, estudantes e membros da comunidade LGBT com muita vontade de levantar um debate sobre gênero, identificação e sexualidade. É muita coisa que a gente lia ali e a gente falava, cara, isso está acontecendo ainda. Isso não é só daquele tempo. Isso fala muito sobre agora. A gente tem que falar, a gente tem que se manifestar, a gente tem que se colocar diante dessas situações para que a gente consiga revolucionar alguma coisa e ocupar esses espaços, né, que são nossos por direito. Porque se tivesse de escolher caso nascesse de novo, eu diria, quero ser homossexual. Porque é ser muita coisa e coisa nenhuma.